Bem-vindos a mais um Cozinha Amiga, aqui na telinha da TV Gazeta. Que delícia estar com vocês aqui nessa edição com um prato, uma preparação vinda diretamente lá de Portugal. Hoje a gente vai aprender a fazer um bacalhau com natas. Para acompanhar esse bacalhau com natas delicioso, a gente vai aprender uma saladinha refrescante. E para completar com chave de ouro, a gente vai aprender a fazer um suco. Ele é meio suco, meio chá, é um refresh de limão. Vocês vão aprender essa composição que vai um chá de pêssego com limão siciliano delicioso. Olha que mesa mais linda! Fala se não tá sensacional! Hoje então, a gente vai aprender a fazer essa tradicional receita portuguesa, extremamente fácil, super prática. Que você pode fazer aí com sobras de bacalhau. Ou você pode também comprar um bacalhau em lascas, que é uma das dicas que eu vou dar aqui para vocês hoje. Que é muito mais barato, muito mais em conta do que o bacalhau, o lombo, a posta de bacalhau. Então, quando você for no mercado, procure por bacalhau em lascas. Lógico, busque um lugar, um estande, uma loja, enfim, de qualidade. Que você saiba a procedência do bacalhau. Mas, o bacalhau em lascas, nessa produção, ele é totalmente possível. Porque, vejam que a gente vai desfiar o bacalhau. E aí, o que eu vou fazer? Antes de eu dar todas as dicas para você, eu já vou começar levando na panela o azeite com a cebola. E o alho, eu vou espremer ele aqui na hora. Eu gosto de trazer o meu espremedor e colocar aqui na hora para vocês. Eu já vou aproveitar para chamar a Sandrinha, para ela me trazer as batatas. Porque, o mais legal... E aí, Sandrinha? Oi, tudo bem, Beto? Você está boa? Oi, pessoal, tudo bem? O pessoal fica louco para te ver, eu tenho que te chamar logo, porque senão eles ficam falando Você demora muito para chamar a Sandrinha, para vir te dar oi? Olha, Sandrinha, a Sandrinha já trouxe as batatas, ela cozinhou para mim, já trouxe elas no ponto. E só escorreu a água. O que eu vou fazer com essas batatas daqui a pouquinho é espremê-las. Então, eu vou colocar aqui na panela, vou deixar a cebola e o alho dar uma douradinha. E aí, enquanto ele vai dourando, eles vão dourando, deixa eu dar até uma abaixadinha aqui, que eu já vou entrar com o bacalhau. Eu vou vir aqui e vou pegar as batatas cozidas, escorridas, eu cozinhei elas, aliás, na mesma água que o bacalhau. Você tem a opção de cozinhar na mesma água que o bacalhau ou não, cozinha com um pouquinho de sal. Então, elas bem cozidinhas, eu vou usar esse amassador de mão, mas vocês podem, dependendo da textura da batata, esmagar com o garfo, com o espremedor, com o que vocês preferirem, tá? Eu, particularmente, gosto desse amassador de mão, acho que eu já falei isso pra vocês em outro programa, porque ele deixa a batata com alguns pedaços, ele não deixa a batata extremamente lisa. Então, dependendo da preparação que vocês quiserem fazer, fica gostoso achar uns pedacinhos de batata. E nessa receita de bacalhau, eu, particularmente, gosto bastante de encontrar alguns pedacinhos. Então, eu só dou aqui uma amassadinha, ó, já tá ótimo, não vou fazer mais do que isso, pras nossas batatas ficarem preparadas pra ir pra panela daqui a pouquinho. Antes de eu voltar na panela com o bacalhau, vamos dar a dica do bacalhau. Muito cuidado, gente, vocês vão encontrar nos mercados, nas feiras, em diversos lugares, bacalhau salgado e bacalhau de salgado. Não tem problema comprar um ou outro. O mais importante é que você tome o cuidado de, caso compre o bacalhau salgado, faça de salga dele. Então, deixe de molho, cozinhe, troque a água, porque se você entrar com o bacalhau salgado demais nessa preparação, você perde a sua preparação. E é assim, o bacalhau, quando você faz a preparação dele, no momento em que você finaliza, ele já está salgado. Passou algumas horas, a preparação fica mais salgada ainda. Então, muito cuidado. É preferível que você dissalgue bem e depois acerte o sal da sua preparação, do que ele fique salgado e não tem salvação. E não tem salvação mesmo. Um bacalhau salgado demais, não tem como. Então, ó, cebola e alho fritinhos. Vou adicionar aqui o bacalhau cozido e desfiado. Ele bem cozidinho, gente, escorre, dá para desfiar na mão mesmo. Ou com o auxílio de um garfo. Eu trouxe ele num saquinho, no próprio saquinho, eu fui remexendo ele e ele foi desfiando e ficando assim em lascas menores. Fica sensacional. Agora, aqui, o legal é que você dê uma douradinha, uma refogada nesse bacalhau. Para que ele pegue o gostinho do azeite, da cebola, do alho e fique no ponto perfeito. Tudo fica, logicamente, muito mais fácil e muito mais prático se eu uso uma panela de qualidade com antiaderente bacana, que facilita muito a minha produção. Do nosso bacalhau dá uma boa refogada, está bem no ponto. Pegou o gostinho do azeite, o sal, a cebola, o alho, fazendo essa composição perfeita. O que acontece agora? Eu vou pegar as minhas batatas, vou adicionar aqui. Sandrinha, vou chamar ela de novo. Onde que a gente vai colocar esse bacalhau? Aqui. Porque o gostoso agora, eu vou juntar, então, o purê de batatas. Muito obrigado. Ah, já temos uma travessinha ali. Agora, gente, é o seguinte, vou juntar esse purê de batatas aqui, homogenizar bem, e no final, eu entro com o creme de leite que já está separado ali. Então, ó, dá uma homogenizada. Agora, é o momento de você acertar o sal. Como eu dissalguei bem esse bacalhau, eu dissalguei bem, de verdade, eu vou acertar aqui com um pouquinho de sal. E aí, depois do creme de leite, vale fazer aquele teste para ver se está bom, se não está, se precisa de mais um pouquinho ou não. Então, agora, é a hora da gente colocar o nosso creme de leite. Eu vou desligar já o meu fogo. E antes de colocar o creme de leite, eu já tenho uma super dica amiga para vocês. Você pode usar natas, creme de leite fresco ou creme de leite de caixinha, sempre na mesma proporção. Ou seja, a gente conhece a receita como bacalhau com natas. Bacalhau nas natas, vocês vão ouvir vários nomes diferentes. Tradicionalmente, usa-se a nata. Mas eu sei que, em alguns lugares, é difícil encontrar nata. A gente não encontra com tanta facilidade. Às vezes, se encontra, não encontra por um valor tão acessível. Então, saibam que vocês podem substituir pelo creme de leite fresco, pelo creme de leite de caixinha ou pelo creme de leite de latinha, sempre na mesma proporção. Então, não deixem... Aquela velha história, né? Que eu falo para vocês. Não deixem de fazer uma receita porque não acharam um dos ingredientes. Sempre tem uma substituição super possível. Agora, gente, é a hora da gente, literalmente, experimentar. Bacalhau é assim, gente. O bacalhau a gente precisa experimentar para ver se precisa acertar sal ou não. Então, eu vou pegar aqui uma colherinha limpa e vou experimentar para ver como que está de sal. Muito obrigado. Tá bom, de sal? Precisa colocar mais. E olha que para eu falar que precisa colocar mais... Imagina a Sandrinha que quer me falar. Me bota um quilo de sal aqui. Então, ó, pode caprichar no sal. Mas isso por quê, gente? Porque eu dessalguei bem esse bacalhau. Então, não corram esse risco de colocar um bacalhau salgado e perder a produção de vocês. Ó, bacalhau misturadinho. Qual é a próxima etapa agora? Colocar numa travessa. Ah, sabe o que falta eu colocar aqui? Bem lembrado, porque eu olhei ali de cantinho de olho e eu vi. Um pouquinho de cheiro verde. Então, ó, pegue o seu cheiro verde, pegue um pouquinho aqui, alguns raminhos. Vou pegar uma cebolinha aqui também. A gente põe aqui. E põe um cheirinho verde picado misturado nesse bacalhau. Aí, galera, é o seguinte. É vocês colocarem numa travessa bacana, uma travessa que possa ir ao forno. E levar pra dar uma gratinada. Ah, Beto, precisa colocar queijo? Não precisa. Mas se você quiser polvilhar um pouquinho de queijo parmesão, totalmente possível. Eu não costumo polvilhar. O próprio bacalhau com o creme de leite já é suficiente. Deixa eu agora pegar aqui. Sandrinha, você pega isso pra mim? Eu vou terminar de raspar com a espátula, ó. Ó, gente, vou terminar só de despejar aqui, ó. Tamanho perfeito pro nosso bacalhau. Ele não vai crescer, ele não vai fazer nada a ponto de transbordar. Então ele pode chegar aqui na borda sem problema nenhum. Ó, que lindo! Perfeitíssimo. Vamos levar para o forno. E aqui, ó, a gente deixa cerca de 15 minutos. 15 ou 20 minutinhos, o suficiente pra ele ficar dourado em cima. E agora a gente vai pro acompanhamento desse bacalhau, pra nossa salada refrescante. Gente, essa salada refrescante é o que há. Tenho certeza que vocês vão adotar essa saladinha pra todos os dias ou pra várias refeições, várias ocasiões aí da sua vida. O tamanho da sua salada fica a seu gosto. Então você pode fazer os cubos em tamanhos menores ou em tamanhos maiores. O legal é que você faça todos os cubos, seja do pepino, seja da melancia, mais ou menos do mesmo tamanho. Então, ó, cortei o pepino no meio. Vou cortar ele aqui em fatias, em fatias um pouco menores, pra criar os cubos. Então, ó, vejam que não tem muito segredo aqui pra tudo isso. O pepino, ele está higienizado, lavado, mas eu vou deixar a casca aqui. Até pra dar sabor e cor pra essa salada. Porque o mais bonito dela é a cor que ela fica. Vocês viram ali na mesa? Fica a mistura do roxo, da cebola roxa, com o verde do pepino, com o vermelhinho da melancia. Ela fica sensacional, ó. Pepinos picadinhos. Vocês viram? Tá num tamanho médio, não muito grande e não muito pequeno. A melancia. Poxa, Beto, eu tenho que tirar a semente da melancia, ou eu deixo com a semente? O que você preferir. A semente, pra mim, não é um problema. Se pra você for um problema, você pode tirar a semente também. Sem problema nenhum. Mas como a gente fala aqui de cozinha rápida, cozinha prática, eu vou deixar a sementinha. Sandrinha já veio me ajudar aqui. Deixa eu pegar um papelzinho. Eu vou até aproveitar a Sandrinha ao meu lado, porque eu sei, agora virou, você sabe que virou uma mania nacional querer que a gente mande beijos, né? Com certeza. Já era, né? É verdade. Agora mais ainda. Então, temos beijo. Eu vou começar mandando um que eu anotei. Tá. Que é pra Nancy Rodrigues, do Instagram, que pediu um beijo e um coração. Um beijo pra você. Um beijo e um coração, Nancy. Quem mais tem, Sandrinha? Cristina Teixeira. Cristina Teixeira, da Casa Verde. Ó, Cristina. Cristina, eu amo você. Ah, Cristina. Zezé, cabeleireira da Napa. Zezé, cabeleireira. Aqui, ó, Zezé. Ela que faz o seu cabelinho? Ah, a Zezé. Ela que cuida de você? É. Ah, não. Sandrinha arrasando, sempre gatona aqui na arrumadinha. Outro dia eu fiz um story da Sandrinha se arrumando ali no camarim, na maquiagem. Pessoal, ai, mas ela já é tão bonita. Pra que que ela se arruma? Ah, meu Deus do céu. Um beijo pra vocês todos. Tá com vários crushes no Brasil, hein, Sandrinha? Ah, eu fico até assim, assim, emocionada, né? Emocionada pelo carinho que o pessoal tem pra Cozinha Amiga, viu, gente? Tem mesmo, gente. É impressionante. Quando encontram a gente na rua... Nossa, é impressionante. É uma felicidade, né? É uma felicidade. Nossa, eu não acredito que é você mandar beijo. Você sabe que eu estive em Aparecida e eu estava na missa e aí a pessoa, a menina veio, ai, Sandrinha, Sandrinha. Aí eu fui e tirei foto com ela. Que delícia. Esse carinho é uma delícia. E, gente, na boa, não fiquem... O pessoal fica com vergonha, às vezes, de pedir pra tirar foto, de falar, achar que a gente não vai querer conversar. Não, não. Nada, vem e tira foto com a gente, a gente adora. Isso é o nosso coração, não é mesmo? Com certeza. Ó, deixa eu antes de ir pro limão. Vocês viram, gente? Pepino, melancia. Vou cortar a minha cebola roxa. Beto, posso usar a cebola comum? Pode, o que você tiver. Pra finalizar, ó, vou colocar aqui um pouquinho... Deixa eu pôr com a faca até pra não ficar na mão. Um pouquinho de pimenta caiena. Não exagera, pra você que não tá acostumado, pega leve. Um pouquinho de sal. E pra finalizar, ó, eu vou colocar as raspinhas de um limão. Um pouquinho da casca de limão. Pra dar um frescor ainda melhor. E vou cortar esse limão ao meio. E espremer um pouquinho desse suco de limão. Nessa saladinha. Pra arrematar e ficar melhor ainda. E aqui a gente finaliza. Aqui, se você quiser adicionar azeite ou outros temperos, fiquem à vontade. Eu vou deixar ela aqui nesse ponto. Vou levar pra geladeira. E quando eu for servir no prato, que eu vou acompanhar do lado do bacalhau. Aí eu rego com um pouquinho de azeite. E vou dar mais uma dica, amiga, pra vocês. Mas que eu vou deixar pra hora da montagem. Que é um acréscimo especial pra essa saladinha. Vamos fazer agora o nosso refresh de limão. Gente, esse suco, esse chá, na verdade, é uma mistura super simples e que também agrada todo mundo. O que eu vou fazer aqui? Eu tô usando o chá de pêssego pronto. Vou colocar aqui umas rodelas de limão siciliano. Deixa eu pegar uma faquinha. Posso pegar essa daqui, Sandrinha? Pode, pode pegar. Vou cortar aqui. Se a saída não cortar bem, tem essa aqui, viu? Acho que tá indo, ó. Vamos cortar aqui umas rodelas de limão siciliano. A receita que eu sugeri pra vocês é com o limão siciliano, a canela em pau e o chá. Mas se vocês adicionarem um anis estrelado e um cravo da Índia, fica delicioso. Ó, aqui eu coloquei, vou colocar três rodelinhas em cada uma nessa taça, que eu já falei que eu estou apaixonado por essa taça. Mas você pode usar que você tiver aí na sua casa. Então, três rodelinhas de limão. Vou colocar aqui algumas pedras de gelo. Pode caprichar no gelo. Nesse daqui eu vou caprichar porque o meu chá não está gelado. Se você tiver com chá gelado e não quiser gelo, pode pegar leve no gelo também. Vou colocar umas pedrinhas de gelo. E aí, ó, aqui eu estou sugerindo um pauzinho de canela pra dar um toque, um sabor especial, um visual super bonito. Ó, vamos colocar ele aqui no cantinho pra ele não vazar. E aí a gente vem com o nosso chá. Aqui você pode usar o chá normal com açúcar ou se você quiser usar o chá zero açúcar, você pode. Tem várias opções aí no mercado. E se você quiser fazer o seu próprio chá, também é super possível. Coloquei o meu chá e pro suco, aliás, pro suco, pro suco, tá certo, eu já começo a pensar em várias receitas ao mesmo tempo. Nesse daqui eu vou colocar algumas folhinhas de hortelã que já estão na receita pra vocês também. Então, essa é a composição do nosso refresh de limão. Beto, posso usar o limão taitinho ao invés do limão siciliano, porque o siciliano é um pouquinho mais caro? Pode, não tem problema nenhum. É que o siciliano, ele dá um sabor super especial. Sandrinha, vou te pedir pra já pegar a nossa saladinha. E você pega pra mim o bacalhau que está no forno? Pego. Por favor. Deixa eu pegar a saladinha. Eu vou deixar essa hortelã aqui, vocês já vão saber por quê. Ó, deixa eu pegar pra você a saladinha. Muito obrigado. Nosso suquinho já está pronto. Deixa eu arrumar aqui. A nossa salada refrescante, lembra que eu falei que eu tinha mais uma dica ainda pra dar dela pra vocês? É essa dica amiga que eu quero dar agora. Adicione algumas folhas de hortelã picadas para uma salada ainda mais refrescante. E não se preocupe em picar na faca essas folhinhas de hortelã. Arranque as folhinhas do talo e corte elas, rasgue elas na mão. Não tem problema nenhum, você vai soltar o aroma dessas folhas. A sua salada vai ficar ainda mais gostosa, com um sabor super especial, que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Saladinha finalizada. Vamos mexer aqui pra misturar. A Sandrinha já pegou os nossos pratos. O que coloca aí no prato? Olha aqui, gente, olha esse bacalhau. Fala se não tá sensacional, gratinadinho, ó. E logicamente vocês estão, você que estiver me assistindo, está convidadíssimo a vir aqui sentar nessa mesa junto comigo pra gente degustar essas preparações maravilhosas. Se inscreva lá no Instagram do Cozinha Amiga, manda um direct, fala que você quer vir aqui sentar comigo nessa mesa. Assim como fez a Valdineuza, que veio hoje aqui degustar essas delícias comigo, Valdineuza. Olá, tudo bom? Muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada a eu. Senta aqui, fica à vontade. Gosta de bacalhau? Adoro. Faz bacalhau em casa? Faço. E aí, como que você faz? Me conta. Ah, eu faço gomes da costa, então faço esse normal mesmo. Mas é muito chique. E faço esse normal mesmo, com batata, com legumes, com brócolis, com couve. E a galera adora com couve? Ah, com couve, é verdade, que delícia. Patrícia, ó, um suquinho pra você experimentar, um refresh de limão, super leve, super refrescante. E além do bacalhau, o que mais que você gosta de cozinhar? O que faz muito sucesso na sua casa? Ah, eu faço tudo. Lasanha. Massa, que delícia. Massa, é uma delícia. Feijoada. Ai, que delícia. Patrícia. Diretora, mais uma, mais uma, pra gente pensar em uma feijoadinha. Eu sei que a Patrícia vai brigar comigo se eu inventar de fazer feijoada, mas olha... É muito bom. Paulo de Neuza, bom apetite. Experimenta a saladinha, quero ver se você gosta. Vamos lá. Experimente. Vou pegar um pouquinho aqui, uma melancia, um pepino e uma cebolinha junto, ó. Uhum. Não fica super refrescante? Nossa, deliciosa. Muito bom. Ai, maravilhoso. Vamos ver esse bacalhau, ver se você gosta do bacalhau. Vamos ver. Ai, bacalhau deve estar muito desse. Olha, esse bacalhau, eu... É um dos tipos de bacalhau que eu mais gosto. Tá um pouco quente, né? Cuidado, hein? Cuidado pra não queimar a boca, não faça como o Beto, que sai chorando aqui no programa de queimar a boca. Hum... Ai, que delícia. Não é, tá quente. Hum, hum. Mas... Mas tá excelente. Hum... Olha que delícia. Vamos dar um brinde enquanto esfria? Enquanto esfria um pouquinho, né? A gente vai conversando, faz um brinde. Por aqui. E já experimenta esse refresh de limão. Saúde, obrigado pela sua companhia. Ó. Ai, que delícia. Não é bom demais? Gente, experimentem. Experimentem, façam em casa, façam o bacalhau, saladinha e o suco. O suco ficou maravilhoso. Gostou? Maravilhoso, tudo lindo. Fica à vontade, pode comer, pode degustar com calma. A gente encerra aqui, mas nunca encerra aqui, a gente continua aqui batendo papo e comendo. Obrigado pela tua companhia, viu? Obrigada a eu. Se inscreva e volte que será muito bem-vinda. Tá bom, muito obrigada. Obrigado. Pessoal que tá em casa, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tem um encontro marcado com muito mais coisa gostosa. Um beijo no seu coração. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.